Essa receita fica melhor que batata frita Muito simples e saborosa Para essa receita, descasque cerca de 600 gramas de batata Utilize a batata pequena Coloque em uma panela com água e sal Deixe cozinhar até al dente Depois escorra a água e reserve Coloca nos comentários a tua cidade e estado Para eu saber até onde está chegando a nossa receita Eu já vou lá te cumprimentar Na frigideira, coloque uma colher de manteiga Deixe derreter Adicione dois dentes de alho triturado Deixe fritar Depois acrescente pimenta calabresa Um pouco de páprica doce Salsinha e cebolinha Misture bem O abraço especial de hoje vai para Valéria Sintra De Águas Claras, Distrito Federal Fico feliz que esteja gostando das nossas receitas Acrescente a batatinha cozida ao dente Misture para agregar aos temperos Se você quer receber mais receitas Se você quer receber mais receitas Então não esquece de comentar, curtir, compartilhar Assim tu recebes a próxima receita e ajuda a gente aqui Adicione queijo mozzarela ralada a gosto Tampe e deixe por alguns minutos para derreter o queijo Os ingredientes estão na descrição desse vídeo Ou você encontra no nosso site Você encontra no nosso site a receita completa Agradeço a todos que me assistiram até aqui Deus abençoe Um grande abraço Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau